Olá, querida família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos estar trabalhando as formas geométricas, que vai ser o quadrado, o círculo e o triângulo. Conforme o comunicado que eu deixei na minha agenda de vocês, o material se encontrava lá na escola, o material que eu confeccionei para vocês estarem indo buscar. O que vocês vão estar fazendo? Vão estar dando para a criança, né, para ela estar manuseando e tirando as formas geométricas. E vocês vão conversar com as crianças. Vamos tirar o quadrado vermelho? A criança pode tirar, tá? Vamos colocar novamente? A criança coloca. Vamos tirar o círculo amarelo? Vamos tirar o triângulo azul. Criança, tira o triângulo azul. Vocês podem estar fazendo várias formas de estar trabalhando com as crianças aqui. Vocês podem estar trabalhando as formas geométricas, o quadrado, o círculo, o triângulo, a cor vermelha, a cor amarela, a cor azul, né? Vocês vão estar fazendo o trabalho da pinça com a criança e também vocês podem estar contando com as crianças. Quantos quadrados vermelhos tem? Um, dois, três. Quantos círculos amarelos? Um, dois, três. Quantos triângulos azul? Um, dois, três. E lembrando que essa atividade tem que ser estimulada várias vezes para que ela possa identificar as formas geométricas, as cores. Essa foi a nossa aula de hoje. Beijinhos e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.